Olá pessoal, vamos fazer um videozinho rapidão dessa webcam da Logitech Modelo C505, alta definição, certo? 720x700fps, certo? Aqui tá a embalagem dela, certo? A gente vai fazer uma coisa diferente com vocês aqui, ó O computador tá aqui, certo? Minha sobrinha tá aqui me ajudando A gente vai fazer um teste aqui no escuro mesmo, na animação, assim, crítica mesmo Pra vocês verem a qualidade da webcam à noite, tá bom? Vamos lá então, ó, primeiramente aqui, ó Vocês podem ver que o ambiente aqui não é tão iluminado, tá vendo? Agora ela vai segurar aqui, ó Quer ver, Dulce? Ah, ó, você pode ver que aqui tá meio escuro, ó Deixa eu tentar colocar o computador pra cá um pouquinho Olha lá pra você ver que legal que fica Vira pra lá, Dulce, pra outras partes Dá pra você ver a iluminação quase zero, ó Muito crítica Aí, a gente vai filmar aqui agora, ó Essa parte aqui tá bem escura também Porque o celular, ele... Ele conserta bem, né? Vai lá, Dulce, filma a pérola, ó Ela vai tá filmando o gato lá, ó Olha lá, ó O que que é a parada aí, ó? Ó, olha como é que tá escuro lá Porque o vídeo ele vai clareando aos poucos, ó Deixa eu chamar a pérola, ó Olha lá, ó É pra vocês verem a qualidade, ó Não fica pixelado a imagem Olha só, Dulce, chega mais perto da cara do gato Olha só, ó, que qualidade, ó Um vídeo exclusivo, hein O gato tá até participando da live Dulce, não balança não Fica mais quieto com a câmera Ó, o gato tá até participando da live, ó Aí lá, pra vocês verem Agora foi, ó E é isso aí, pessoal Pra vocês verem que essa webcam aqui Se ela tá funcionando nessa escuridão Nessa escuridão Imagina durante o dia, então, tá bom? A gente vai tá fazendo uns vídeos durante o dia também Beleza, pessoal? Produto de qualidade é outra coisa, né? Beleza? E aqui, ó Já aproveitando já A gente tá usando aqui um cabo USB 2.0 De 10 metros Vai lá, Dulce Segura aqui e vai um pouquinho longe pra vocês verem Vai pra lá, ó Ó, ela vai pra lá Ó, tem bastante fio aqui ainda Não vou tá usando Não vou tá conseguindo usar tudo, ó Vai lá, quer ver, ó Ô, Dulce, filma alguma coisa aí, ó Fica parado aí Filma alguma coisa Olha lá, ó A qualidade da imagem Olha só Tenta filmar a máquina, Dulce Vai lá perto da máquina Tenta filmar essa máquina Vai lá perto dela Tenta filmar Vai lá, vai dar aqui um Máquina de costura Pra vocês verem, ó E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza? E aproveitando já Deixa eu mostrar um pouquinho sobre essa webcam aqui, ó Da Logitech Segura, Dulce Vai segurando, ó Quando ela tá Tá funcionando Ela tem um ledzinho aqui Que acusa que ela tá ligada, certo? Tem um microfone Microfone aqui O logo da Logitech Aí segura aqui, Dulce Segura aqui Essa parte de cima aqui, ó Ó Ela abre aqui embaixo, ó Ela abre aqui, certo? Ó, ela abre aqui E aqui também ela dá uma leve inclinada pra frente, ó Segura assim, Dulce Reto assim, ó Aqui ela dá uma leve inclinada pra frente, certo? Só tem um pequeno defeito aqui Que eu não gostei nessa webcam Que ela é uma webcam pra videoconferência Então, na verdade O ideal de usar ela seria assim, né No lugar fixo, né? Só que a gente vai tá usando pra uma live Então aqui, tá vendo? Tem esse tripé E ela não tem O furo pra colocar o tripé É aqui que a gente vai fazer Dulce, segura aqui um pouquinho Me filma, por favor Vai tá fazendo aqui, pessoal Cadê, ó Aqui tem esse suporte aqui do celular Tá filmando aqui certinho, Dulce? Tem esse suporte do celular, certo? Eu ia tá cortando aqui E colando aqui Só que eu consegui fazer uma coisa melhor Eu tenho esse outro suporte aqui O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó Vou tá passando uma fita isolante aqui Deixa eu mostrar aqui, Dulce Pera aí Até uma sugestão pra você que vai usar a sua webcam E não tem esse furo, ó Tá vendo? Vou tá colocando aqui O webcam eu vou tá colocando aqui, ó Deixa eu virar pra eles aqui Vou tá passando a fita isolante aqui Vai ficar assim, ó Vai ficar muito mais bonito, entendeu? Vai ficar muito mais bonito Pera aí, Drey Vai ficar muito mais bonito E na hora de guardar, ó É isso aí, pessoal Beleza? Ó, tamo junto, hein? Deixa o seu like lá depois pra gente lá Beleza? E aí Tchau.